So come on let it go Just let it be Why don't you be you And I'll be me And I'll be me Ai ai, todo dia tem que pagar micão, né? Tem que pagar micão! Fala ai galera aqui é o João E deixa eu explicar minha situação pra vocês Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas simplesmente Eu não consigo pensar em nada Eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu não sei, eu simplesmente não tô conseguindo mais Pensar em vídeos Ai graças ao Senhor Deus Eu tava andando no Google e achei uma parada muito legal Eu achei uma lista com os 20 sites Mais legais da internet E sério, eu vi pelo menos uns 4 e eu falei Cara, antes de tudo Já deixa aquele like, beleza? Aquele like... Deixa eu abrir o site lá É esse daqui O primeiro site se chama Rixiomic Que basicamente ele faz isso Mano, que porra é essa? Olha isso mano, é muito louco Ai tipo você se pergunta pra que que alguém fez um site assim Não faz sentido Será que eu consigo dizer um pinto aqui? Parece tiro, ó Tá 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 Eu consigo, eu consigo controlar Caralho, uma enguia O caralho tomou uma enguiazada na cara, mano Que porra é essa? Ah, foi você que bateu no meu filho na escola Toma uma enguiazada Mas você bateu, ah, você pediu desculpa? Então tá, mas toma Tá, 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 tá Que que você tá me olhando? Você tá loucão? Já toma uma enguiazada Na cara, idiota, mais uma Mais uma Esse site resume totalmente Totalmente os problemas da minha vida Olha só, eu vou tentar resolver o problema da minha vida O que acontece? Aparece mais 4 Beleza, tem 4, eu vou resolver o problema de 1 Aí o que acontece? Aparece mais 4 Aí mais 4, mais 4, mais 4 Já tem o... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 vezes 4, 4 vezes 4 12 Acertou Aí mais 4, mais 4, mais 4, mais 4 Agora, mas olha, isso aqui são todos Os problemas da minha vida, quanto mais eu tento Solucionar eles Mais eles aparecem, mano, é incrível Olha isso, véi Por que que alguém fez isso? Alguém me explica Pera aí, eu vou deixar todos iguais Eu vou deixar todos muito, muito pequenininhos Não! Não! Tá formando uma imagem Tá formando uma imagem? Tá de sacanagem, para Não! É um koala Para, véi Mano, eu... é sério Eu tinha visto esse site uma vez Mas eu não sabia que ele formava uma imagem no final 2000 anos Caralho, mano Eu tô muito tempo aqui, véi Sério Eu tô muito a tempo aqui Igual um retardado Para saber que no final vai aparecer um koala 3 dias later Aaaaaaai 1 eternidade later Beleza, ficou uns ainda Mas é um koala Agora eu vou fechar o site Ah, mano O nome desse site aqui é Super Looper E ele meio que é tipo um DJ virtual Onde eu posso fazer minhas próprias músicas Eu vou gravar, tá? Eu vou fazer minha própria música Vamos lá Eu vou fazer minha própria música aqui Vamos lá Primeiro eu tenho que gravar a batida Caralho, isso ficou foda Se liga na batida Agora eu mando minha rima Se liga então parceira E já peguei sua prima Olha só então Meu nome é João Eu gosto de feijão com macarrão Melhor chega, né? A luz em xoxota, xoxota O próximo site se chama Find the Invisible Cow Ou seja, encontre a vaca invisível Eu não joguei ele ainda Vamos lá Aqui falou porque eu tenho que usar o fone Então tá, vamos lá Que isso, caralho Ah, entendi Para, vaca Eu preciso explicar Tipo, seguir o som da vaca pra achar ela Por isso que encontra a vaca invisível Tá, vamos lá, vamos lá Tá aumentando, tá aumentando Caralho, que isso, véi Caralho, que porra é essa, mano? O que seria isso? Não, eu posso Eu posso arremessar gatos, mano Puta merda, eu sempre quis fazer isso, ó Falou gatinho Sim, se eu bater ele no chão Nossa Enfim, galera Eu acho que esse é o vídeo Deixem nos comentários Os sites desses 20 aí Que vocês entraram Se você assistiu até aqui E gostou, por favor Deixem o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito Me adiciona lá no snap E também me segue no instagram, beleza? Logo mais eu vou fazer um vídeo lá no instagram Então tem que ter bastante seguidor Pra poder fazer Então me segue lá Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau